Neste vídeo, você vai aprender como se comunicar com alguém que já partiu. Você vai conhecer as diferentes formas de fazer contato com a pessoa que você ama e que já não está mais entre nós. Vai aprender o que você pode fazer e o que você não pode fazer, porque pode atrapalhar o processo evolutivo dessa pessoa. E eu vou te mostrar uma prática iluminada para você desbloquear a sua sensibilidade e fazer esse contato da forma certa. Assim, você vai poder se comunicar de forma simples e leve com quem você ama. Daí você me manda uma mensagem contando como foi o seu contato. Então vamos lá. Desde que o mundo é mundo, que as pessoas sofrem com a perda de alguém amado. Alguns porque ficam com a sensação de que deviam ter agido de uma outra forma com ela, de ter falado alguma coisa e de repente não disseram. Ou que deviam ter feito as pazes com aquela pessoa. Tudo isso piora quando a pessoa morre de repente, ou num acidente, ou mesmo por uma doença repentina que não dá espaço para ter esse momento de paz, ou no mínimo organizar os sentimentos com a pessoa. O fato é que a gente não está preparado para a morte. Mesmo quem está mais ligado com a espiritualidade acaba sofrendo bastante. Tem gente que vai passar por isso de uma forma mais leve e tem outras pessoas que vão sofrer muito. Se você está passando por isso, receba os meus sentimentos e o meu carinho. E segue aqui comigo que você vai aprender muita coisa para ajudar a aliviar a sua dor. O primeiro passo é respeitar o seu momento, seja ele de aceitação ou de confusão. Esse é o seu momento e só você pode lidar com as suas questões. Mas uma coisa é certa. Quando você estiver pronta, as respostas vão começar a chegar. Talvez você conheça pessoas que ficaram tão angustiadas com a separação que procuraram de alguma forma fazer contato, uma conversa mediúnica ou talvez até uma psicografia. Tem gente que até muda de religião buscando conforto. Porque a morte tem um grande impacto na nossa vida. A gente só se liberta do sofrimento quando consegue acalmar o coração. Então faz parte procurar ajuda, buscar contato de alguma forma, abrindo a mente, abrindo o coração, o ser, para percepções de sinais. Aqui já vai uma dica para você. Fique atenta, porque quando você se abre, o universo dialoga com você. Vai que houve um contato mediúnico e você nem percebeu. Já pensou nisso? Por exemplo, pode ser que você tenha sentido um toque mais sutil, um sonho ou tenha alguma intuição. Ou quem sabe, e isso é bem comum, ouvir uma música que a pessoa gostava e do nada ela vem na sua cabeça. Tudo isso é uma forma de contato. E eu posso dizer isso porque já aconteceu até comigo. Quando meu pai morreu, de um infarto fulminante, ele estava na rua. E aí foi bem chocante para mim, para toda a família, porque ele estava bem. Ele estava se recuperando de um tratamento de diabetes, com os exames, assim, mais ou menos controlados. Enfim, ninguém esperava. Mas eu me lembro que na tarde daquele dia, né, que ia acontecer a morte dele, do nada, eu resolvi ligar para ele, para dizer o quanto eu amava ele. E foi... Até hoje eu agradeço por isso. A gente falou no telefone, nós combinamos de nos encontrar no outro final de semana. E foi uma conversa muito simples, assim, corriqueira, né? Mas cheia de amor. Uma conversa que eu nunca imaginei que seria a minha última conversa. O fato é que poucas horas depois, quando nós tivemos a notícia da morte dele, eu fiquei inconformada dele ter morrido na rua. E naquele momento, eu falei com Deus, assim, falei, Deus, eu não entendo. Como Deus? Como assim, Deus? Como deixar o meu pai morrer na rua? O tempo todo eu estou cuidando das pessoas. Porque desde aquela época, eu fazia trabalho social. Então, sempre amparando as pessoas, e não me conformava com o fato, né, do meu pai ter morrido sem apoio. E aí eu fiquei ali, aqueles segundos que parece que faz um ano, né, eu fiquei encostada no muro do hospital, e eu estava sofrendo ali naquele silêncio, naquela busca sem respostas, naquele questionamento. E aí um policial, ele apareceu, assim, do nada, eu não tinha visto ele, e ele me perguntou se eu era filha do seu Antônio Passini. E aí ele foi falando de como ele encontrou o meu pai. E do nada ele falou pra mim, assim, então, o seu pai foi amparado por um terapeuta, a pessoa estava de branco, e ele não morreu sozinho. Isso sem me perguntar, claro que ele não sabia, nem me conhecia, né, foi tão lindo esse momento, então o que eu sei, é que Deus, naquela hora, ele me tirou de um momento de dúvida, que podia estragar muito da minha espiritualidade, da minha conexão. E a morte, assim, né, gente, não pode ser evitada, mas o nosso sofrimento, ele sempre pode ser aliviado. Por isso, se você está sofrendo, tente soltar um pouco essa dor, pra dar espaço pra Deus cuidar de você. E agora nós vamos compreender melhor como dá pra estabelecer um diálogo com a pessoa que já se foi. Diálogo na graça de Deus, na paz, na harmonia. E de um jeito que não interfira no desenrolar dessa nova etapa do caminho da pessoa amada. Porque existe um caminho pra todos nós. Mesmo do outro lado, a vida segue e outros desafios vão aparecendo. É importante você saber que algumas coisas, elas podem atrapalhar a pessoa que já morreu. Tipo assim, você ficar pensando obsessivamente na pessoa, sem parar, sofrendo. Isso não pode, não é bom. Também você não pode querer falar toda hora com a pessoa. Porque não funciona assim. E nesse tipo de comunicação, também não dá pra você querer determinar o que você quer saber da pessoa. Como se ela estivesse presente pra responder a sua pergunta. Então, existe uma barreira entre o nosso mundo e o astral. Como se fosse uma cortina, um filtro, que não deixa as coisas passarem. Mas vibração atrai vibração. Então, os seus pensamentos, dores, dúvidas, chegam até o seu ente querido. Só que a pessoa, nessa hora, ela precisa de paz. Ela precisa descansar. Pra depois ter o despertar pra aquele novo momento no plano espiritual. Quando você fica muito apegada, ou ela fica muito apegada às questões aqui da Terra, traz sofrimento. E aí, ela perde o foco lá naquele outro estágio do ser, que é importante. Então, nesse caso, você sofre e o ente querido também sofre. E não é nada bom. Eu lembro de um caso de uma aluna que amava tanto o pai já falecido que ela ficava o tempo todo conversando com ele. Quando fizemos uma sessão de meditação, de mediunidade, num grupo, né? Ele apareceu. Mas ele estava cansado, sofrendo com o peso desse diálogo. Porque ele ficava triste, porque ele não podia atender as demandas da família. E ele se sentia sem forças pra continuar o seu caminho do outro lado. Olha o problema. Ela falava com amor, mas, né? Foi um encontro lindo quando aconteceu. Porque a gente pode soltar as energias e todo mundo seguir com muito mais leveza, mais felicidade. Então, sem saber, a gente corre o risco de ficar segurando a pessoa no astral. E não é isso que nós queremos. Ao contrário, nós queremos o bem, o amor, a felicidade. Mas eu sei que tem gente que precisa de um último acerto, uma última conversa, uma oportunidade de deixar tudo na paz. A maior limitação pra que essa comunicação possa fluir é a sensibilidade. Eu sempre falo das pessoas que são pedra bruta. As pessoas que, mesmo sendo amorosas, elas não estão em contato com os seus sentimentos. Elas são mais fechadas ou elas são muito racionais. E isso acontece, é bem comum. E tem também as pessoas que têm as emoções muito à flor da pele, que choram muito, que sofrem muito. Então, tudo isso dificulta muito esse contato espiritual. Mas mesmo que pareça difícil deixar a emoção de lado, abrir o coração e deixar que Deus ilumine vocês dois pra que haja esse contato, acredite em mim, isso é possível. Você consegue. O que eu quero te mostrar nesse vídeo é justamente como fazer esse contato pra que você possa fechar esse ciclo, expressar o seu amor e receber de volta o amor de quem partiu. Chega de sofrer. Eu vou te ajudar a fazer isso agora. Eu vou fazer com você uma prática iluminada pra você desbloquear sua sensibilidade e fazer contato com quem já partiu de uma forma certa. esse tipo de exercício faz parte dos meus ensinamentos sobre reprogramação do karma. Então pegue agora uma folha de papel e uma caneta porque pode ser que você precise. Fique numa posição confortável com os olhos fechados e você também pode fazer deitada se você quiser. Então comece a respirar mais devagar vai respirando fundo e soltando o ar mais uma vez respira fundo solta o ar e agora você vai imaginar visualizar que você está no meio de um jardim um lugar muito lindo do plano espiritual e nesse jardim existe uma fonte de água maravilhosa que vai borbulhando até o céu depois cai aquelas gotículas formando como se fosse uma nuvem. Você está nesse jardim de um lado você está e do outro lado essa pessoa que você quer ter um contato você olha para essa pessoa meio que através dessa película dessa aguinha da fonte e aí você expressa os seus sentimentos se for uma questão de cura de perdão de libertação você pode falar fala olha eu te amei muito nessa vida e eu quero muito a sua felicidade o seu amor a sua luz então se eu fiz algo ou se nós temos algo preso entre nós hoje eu expresso o meu perdão eu peço perdão e eu te perdoo eu expresso o meu amor eu te amo e eu recebo o seu amor e aí você solta a sua mente seu coração e seu ser liberando as energias para que você receba a sua cura e para que essa pessoa receba tudo de bom que ela pode receber e se você tem um ajuste de contas fazer uma crítica falar uma verdade procure palavras doces palavras tranquilas sem ódio e tente falar aquilo que você precisa falar e tente expressar o seu perdão e o seu sentimento de libertação respire fundo solte o ar e busque fazer as pazes com essa pessoa se for necessário você pode terminar esse exercício e escrever no papel tudo absolutamente tudo que vier na sua mente solte a sua energia solte os sentimentos as dores as angústias que ligam você ao seu ente querido e você imagina esse lugar lindo no campo aberto desse jardim onde você se sente seguro e envolvido por uma serenidade muito grande então este acerto de contas essa visão do seu ente querido é para deixar o seu coração leve e solto expire solte libere essa pessoa e no meio desse jardim com essa fonte tudo fica suave leve e você deixa que se lave todo o sofrimento é o seu momento de libertar e soltar as amarras expire solte o ar abra o seu coração abra completamente o seu coração e agora você vai fazer comigo uma oração Deus Pai Divino Criador eu peço que fulano essa pessoa seja muito abençoada amada orientada e nesse momento eu entrego esta pessoa para a luz do Criador para que a sua vida seja mais leve e suave nos outros planos de existência eu solto as amarras aqui da terra obrigado Deus obrigado Deus por tudo que vivemos expire dito isso você envolve essa pessoa numa grande luz e oferece o seu abraço se despede agora expire fundo e vá voltando pode abrir os olhos mas eu quero que você se mantenha nessa energia suave doce leve para você o canal ainda está aberto e você está com a sua sensibilidade aflorada para esse contato então pode ser que durante a prática já tenha tido esse contato da forma que foi e se não foi o caso não tem problema está tudo certo eu quero que você pense nessa pessoa de uma maneira mais alegre tranquila sem emoções exageradas porque a gente já meio que acalmou isso porque o objetivo é acalmar então deixe que venha a sua mente um pensamento uma emoção uma intuição sobre ela por isso que eu sugeri que você pode escrever aquilo que você quiser escrever aquilo que você intui se for esse caso você pode até parar o vídeo escrever e depois voltar e não tenha medo se não fizer muito sentido talvez você tenha o dom de psicografar a gente não sabe talvez daqui a algumas horas ou na hora de dormir você pense e venha uma intuição para você ou talvez o contato venha como um sinal sabe aquela coisa de ouvir uma conversa e aquilo cai para você como uma luva fica você pensa nossa isso foi para mim uma música às vezes é um filme então alguma coisa que vai fazer você lembrar e vai ter uma intuição pode ser que esse contato demore um pouco para acontecer por isso persista você pode repetir essa prática por sete dias ou você pode voltar a esse vídeo daqui a algum tempo e fazer novamente a abertura da sensibilidade e desse canal com o astral vai depender da pessoa de cada um de pessoa para pessoa mas Deus nunca deixa de dar um sinal e como ele fez comigo quando aconteceu com meu pai o que eu te mostrei nesse vídeo faz parte de um processo que eu chamo de reprogramação do carma todo relacionamento que a gente tem com pai, mãe, irmão parceiro, família amigo, colega é kármico karma simplificando é uma história que a gente constrói junto com o outro ao longo de várias vidas essa história pode ser leve alegre positiva ou pesada triste negativa então depende de nós depende do nosso caminho quando a gente encarna nós trazemos para a nossa vida os karmas do passado isso significa que a gente recomeça do ponto onde nós paramos em outras histórias boas ou ruins a lição de casa que Deus nos coloca é acertar essas histórias para que todas tenham um final feliz para que o karma seja acertado ou como se diz limpo essa é a definição de evolução e é o que nós viemos aqui fazer no planeta há 30 anos eu ajudo as pessoas a limpar a reprogramar o seu karma através do meu trabalho se você quiser entender melhor como reprogramar o seu karma eu preparei uma aula gratuita que explica tudo isso para acessar essa aula é só você apertar o link que está na descrição deste vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela você vai se surpreender com tudo que eu vou te falar sobre você nessa aula você pode ter uma vida mais leve mais alegre mais segura de si e aberta para as boas oportunidades em todas as áreas da vida livre do peso dessa relação que foi interrompida com essa pessoa que já partiu hoje a gente falou sobre como você pode se comunicar com alguém que já partiu você conheceu algumas maneiras de fazer contato com quem você ama e que não está mais entre nós você também entendeu o que você pode fazer e o que você não pode fazer tudo isso para não atrapalhar o processo evolutivo dela e dele e seu também e você conheceu uma prática iluminada para desbloquear sua sensibilidade e fazer o contato de forma certa depois de fazer essa prática seguindo as minhas orientações você vai aumentar sua sensibilidade vai ficar mais ligada nos sinais e vai ter o contato de repente que você tanto sonhou se você gostou desse vídeo dê o seu like assim o YouTube vai entender que precisa mostrar para mais pessoas aí você aproveita e também assina o canal porque aqui eu sempre trago conteúdo sobre vida espiritual e sobre como reprogramar o seu karma eu espero que você fique bem e que você daqui para frente vibre cada vez mais amor e luz deixa nos comentários um pouco da sua história eu vejo Deus em você e eu espero que você aprenda a ver Deus em si mesmo Namastê